Música 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 Vem cá, pessoal! Calma! Vem cá, pessoal! Calma! Vem cá, pessoal! Vem cá, pessoal! Vem cá, pessoal! Vem cá, pessoal! Conecte com o padrão de agrado de novo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! Bom, não! Pode amassar a bandeira agora de novo! Valeu, valeu! Representou! A questão do Brasil aqui tem uma dupla acima de tudo! Hoje... Estamos aqui hoje... Todos unidos... Todos os Estados da Educação... Todos os Estados da Educação... Todos tratados como palhaços... Todos tratados como palhaços... E hoje viemos as ruas... E hoje viemos as ruas... E hoje viemos as ruas... E vai representar... E os palhaços acordaram... E os palhaços acordaram... E os palhaços acordaram... Vamos dar eles pra cima, pessoal! Aplausos! 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 Obrigado.